E aí minha gente, beleza? Tudo bem? Só alegria! Bem-vindo ao canal História Chico Ritz. Você já sabe, né? Não tem jeito melhor de estudar história do que cantando. Música e história, uma combinação perfeita. Por isso que você tá aqui, é por isso que eu estou aqui. E hoje nós vamos cantar um novo hit do Chico sobre a crise do século XIV. Vamos junto? Vem comigo! Música e história, uma combinação perfeita. Música e história, uma combinação perfeita. É grande a exploração, revoltas camponesas vamos ter então. Essa crise vai marcar a Idade Média finalização. O feudalismo em decadência cai sem o feudal, e o capitalismo chega à burguesia e tal. Então o rei e a burguesia vão se aliar, e o poder do rei vai se fortificar. O feudalismo em decadência cai sem o feudal, e o capitalismo chega à burguesia e tal. Então o rei e a burguesia vão se aliar, e o poder do rei vai se fortificar. Ai, 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 ai então o rei e a burguesia vão se aliar, e o poder do rei vai se fortificar Vamos de novo comigo então, do começo? Canta junto! É crise, teve a peste negra, que veio com a pulga de rato E a falta de higiene espalhou aqui Tem fome e guerra dos cem anos Com França e Inglaterra brigando E muitos outros mortos vamos ter aí É grande a exploração Revoltas camponesas vamos ter então Essa crise vai marcar a Idade Média Finalização O feudalismo em decadência cai sem o feudal E o capitalismo chega à burguesia e tal Então o rei e a burguesia vão se aliar E o poder do rei vai se fortificar O feudalismo em decadência cai sem o feudal E o capitalismo chega à burguesia e tal Então o rei e a burguesia vão se aliar E o poder do rei vai se fortificar Ai, 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 ai Ai, 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 ai Então o rei e a burguesia vão se aliar E o poder do rei vai se fortificar E ai, cantou junto comigo? Ai, eu espero que sim Não esquece de deixar o teu like aqui no nosso vídeo, né? Se você ainda não é inscrito, se inscreve Também clica no sininho aqui, né? Ativa as notificações Pra ser sempre avisado, né? Quando a gente postar um novo vídeo E aproveita pra dar uma passadinha lá no Facebook Curtir a nossa página História Chico Ritz E seguir o Chico no Instagram também, né? Vamos interagir também por essas outras redes sociais É só procurar História Chico Ritz E eu tô lá te esperando Valeu, minha gente? Então muito obrigado aqui pela presença no nosso canal Volte sempre que eu vou estar sempre por aqui Um grande abraço do professor Chico Tchau, tchau Tchau